Agora a bomba... Eles apanham a apontar para nós? É uma cena por demais, pá. Dois, assinam dois. Estou foguei. A bomba está para mim? Está, está. Está outro. Então ainda dá para ganhar. Então ainda dá para ganhar. Se está para mim ainda dá para ganhar. Eu bendice. Agora, se não tiver... Eu acho que ainda. Quem sabe ajudar. Estou fudido. Pá, vou fazer uma maluqueira, meu. Não, no long. Alguém dispara aí para o ar. A sério. Espera aí, agora, agora. Dispara para o ar. Isso, isso, isso. Aí está o main trifraco. Ponham aí no librinho. O King ensina. A gente... Que eu estou a ter uma sorte. Por que? Estás a viar? O que? Estás a viar? O meu estava a perder um velho. Uma maluta a parar. Porra. Pode atender aqui a certa distinção? Que eliminaram? Não. O que? O que é isto? 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 Sim. Vou fazer um truque. Está fixe. Ai, Jesus. A quatro. Uma smoke. Estão perfeitos já. Drop é melhor. Smoke. Nada? Não. Bomba lá. Alguém flacha por cima? Não. Flacha? Já estão com o outro. Atrás do tango. Atrás do tango. Boa. Atrás do tango. Em cima. Vão a ver o que dá o dia todo a jogar? Estão a ver, meninos? Estás aí a bater duas em vez de estar a jogar CS sempre? Aqui como o King? Ah, pois é. Microphone ativado. Este gajo ele ganhava. Agora... Microphone vai vir para ali. Não é, né? Não é, né? Outro, outro. Estou já. Isto é ruim. Microphone ativado. Isto é a frente do que o irmão tu? Vamos lá. O pessoal não se acredita. Vamos lá, vamos lá. Microphone ativado. Microphone mutado. Afonso, tens que lidar, tens que lidar. E não é só isso. Eu já vi o vídeo. Gostei muito, gostei muito. Isto vai compartilhar em uma... Na Facebook. Microphone ativado. Oh, que caralho. É uma merda. Já foi a pressão. Já foi a pressão. Oh, que caralho. Dois por fora. Ai, Jesus. Ele está à volta. Eu sei. Scout. Scout do meio A. Scout do meio A. Eu achei cimento. Ele está a apontar para mim. Oh, é o timing. Eu morri de lá. Acidei. Meio A? Foi do meio A. Acidei. Não estava a sair. Eu não estou a sentar atrás. Quer vir onde quer isso? Ah, vou até contigo. Está na cama. Foda-se. Como é que... O gajo do meio A está a minha vida. Beleza. Estão tivemos na guerra no Vietnam. Foda-se. É meio normal, não é? Toma o T-150 revolando, por favor. Fortnite. Tá muito ruim... Ai... Vamos lá, uma coisa ruim. Um! Está a morrer. Tá a avançar, tá a avançar, close! Basta, basta, basta! Ok, 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 peraí! Que merda, atirei 30 e tá longe! Que merda, que merda, que merda! Também eu! Microfone muted, microfone atingiu! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Ei! Deixa pra casa! Deixa pra casa! Olha, que aí? Oh, vai estar um burro, não tenho nada! Ela acha um que me puja, vira, acha um que me coroa! Não tem chave, não tem chave, não tem chave! Vou trocar a pistola! Tá aqui a recuar! Bomba, bomba, bomba! Foda-se a puta que pariu! Vai entrar-me aí! Mostra-te, mostra-te! Mostra-te, mostra-te! Mostra-te, mostra-te! Outro lá! Fala umas balas! Tá rampa, rampa! FICA AQUI! Capaz! Foda-se! Ah, pum! Tava-me aí! Tava a tentar ouvir, tava a perceber, meu irmão! Tava-vos a mandar acabar! Ah, 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 ah! Isso não é desculpa, caralho! Foda-se! Oh! Não percebi-se, eu tinha a porta! Assim ia passar pra outra área! Ah, mesmo? Não percebi-se, meu irmão! Ah! Mal-smoke-al! Canhões! Vapá! Há conta da smoke que eu morro, meu! Isto não tem possível! Ves! 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 Oh, que é? Que a smoke-as mal! Eu queria matar-a! Que a bomba! Olha pra isto! Este filha da puta! Opa! Bora! Bora! Isto! Eles tão sempre em todo lado! Amarrei-me nos colhões, filhas da puta! Oh, Deus! Oh, parada! Que grandes montes de merda! Isto sim! Foda-se! Yes! Go, go, go! Não tem problema! Não tem problema! Nem tem problema! Não tem problema! Quando está? Onde estão? Onde estão? E outra em baixo! Embaixo, embaixo! 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 Está bem chegando! Ei, não vou te subir, oh, Roman! Foda-se! Caga! O que é que te fez? É bom que estás na vida, mano! Ei, estou foda-se! Ele não faz! Ele não faz! Ele não faz! Ele não vai te abrir, filho! Olha! Ah! Isso é de família! Pissudo! Tu sabes! O marinho das que o diga! Que leva-se a ir para cobrar das cães todas as noites! Basicamente, não fui muito feito para streamar, ao melhor! Eu... Eu, opá! Digo que vou streamar um dia, nesse dia acontece alguma coisa e não streamo, opá! Eu não sou... Não streamo constantemente, então é injusto alguém estar a dar subscribe a uma pessoa que... Pá! Que não... Que não aparece ou que não streama sempre, sempre, sempre! Como é que vai a equipa? Pá! A equipa está complicada! Estamos a passar um mau momento porque... Tchau! 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 Tchau!